O que é o caçador de piratas? O que é o caçador de piratas? Criminosos não podem ser tolerados, seja na terra ou seja no mar. Procurou vitória sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liderança mais 5 para lutar contra a costa dos vampiros e ataque corpo a corpo mais 5 para lutar no mar. A gente só precisa achar a Silostra, aí a gente cumpre a missão. Tem que esperar ela voltar no lugar e a gente ataca ela para fazer o voto. Você pode colocar caça inimigos, você pode colocar habitantes inferiores. Esse feitiço faz mãos deformadas e fibrosas e emergirem do solo, arrastando o inimigo para um fim sufocante e claustrofóbico. Claustrofóbico, caralho. Tá, pode tirar esse aqui. Para agora, sim. Para agora, sim. Alguém que possa subir de level. Sim? Criminosos não sendo tolerados, diz o cara com o exército de criminosos. Enfim é a hipotenusa, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Pode melhorar a fazenda aqui também. Aqui para o level 3. Guarnição. E aqui também guarnição. A glória da senhora seja em você. Ok. Alguma novidade na diplomacia? Cara que Karen apareceu no meu radar. É isso aí, a gente chegou para salvar o dia. Oathbel. Grandfield. Glade, Lord. Zufbar. Bem-vindo, knights de Bretonnia. Bem-vindo, knights de Bretonnia. Highborn. Quem troca foram os privados, segue-a. Para a batalha, agradeço ao Sigma. Tá, é o que dá para fazer. E esses 4.000 que eu peguei, serão investidos em... Guarnição em Briones. A Rochton hoje acho que eu não vou ficar com ela, é só por... Senhoras e senhores! Você deseja favor das senhoras? Tá porra, torta puta! Pelo visto eu vou tomar uma chuva pra pegar minha agenda ali fora que não está escrito. Mas ai estamos innocent, você vai ficar com saudade aqui ainda. Deixa eu pegar ver então. Quanto da direita, quanto da direita, que é só poder sections e por outros que já foram finitos. Deixa eu seguir, deixa eu pegar alguma vista para gostar�osa. Então, senhoras! Você é um vencedor da minha vida. Você vai actuar como isso, ou eu vou te derrubar onde você está. E interromper minha facção, que também é chato. Fiel, a dama sorri para aqueles que dividem igualmente seu tempo entre a capela e o campo de guerra. O bandido é passar múltiplos turnos empolvoado com uma capela. Bom, cavaleiros mais dois, corpo são menos três e liderança mais cinco. Vocês não vão usar por hora. Ventes da magia, todo mundo ganha reserva por turno aumentado. Paladino. Coloca a força da arma de novo. Ataca o Talabirraia aqui. Inclusive, pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Quem tem acesso a esse marco? Império Bretonnia. Então... Qual é o marco? É pegadinha. Esse é o marco. É pegadinha canal 1. Não tem nada aqui, velho. Tá escrito aqui. Império Bretonnia. Era pra ter o calor da Ordem do Salvador Dente aqui, velho. Tá, Hering que vai pra Midland. Vem, então. Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo de verdade ou não. Vem! Vem! E Arthur, boa noite. Vem! 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 Gostaria de qualquer pessoa... Vem! O fogo sagrado cai dos inimigos da dama, mas deixa seu suplicante sem dano algum. Opa, opa, opa! Parecia um cara extremamente machucado do meu lado aqui, velho. Perdido, claramente. Você brigou com alguém antes daqui, né, amigo? Também que estou aqui de tocar, é para qualquer invasor. Senhor de Boitonia! Minha reputação continua. O voto concluído, acho que agora foi todos, né? O protetor do raio. Eu vou levar por exemplo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Temos aqui o primeiro que é o Lastros o Expurgado. Oita porra. Expurgado. Lastros o Expurgado. Concluído. Ah, na verdade, deixa eu botar esse aqui no outro. Lastros... ...o Expurgar. É que estou dando para o party aqui. Storr... Astorios... E os outros dois são para Maga, então... Ok. Minha vista é sua. Nós temos... Minha força e sabedoria são sua. 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 O exército do Fez está vindo para cá... Vamos atrás dele. Acontece o guarda. Agora eu não sei se quero manter o Talabirai não. Vim tirar o prazer de ter o marco. Conquata Level 4 Vamos colocar esse daqui Já coloquei a da fábrica E a forja E aqui pode melhorar a guarnição Para melhorar o projétil Caso o Norsk Decida atacar aqui Decida é uma palavra muito forte A gente sabe que eles vão atacar É só questão de quando Minha força e sabedoria são suas Fica aí Silostra Preciso fazer minha missão Vixi, o cara está atravessando o mundo aqui também O cara está atravessando o mundo aqui O cara está atravessando o mundo aqui O cara está atravessando o mundo aqui Você vem para a Bretonnia, estranho Acessão das copas não O cara está atravessando o mundo aqui também Acessão do mundo aqui também Ah, é o Cabal que tá descendo aqui, velho. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Cabal de Bretonha. Adeus. Seu plano é um bom. Seu plano é um parágrafo dos Panagônicos de Strlund e Talabéklund. Dizem que os condoletores de ambos os lados já duelaram no meio das águas fluviais. Prigado na água deve ser uma merda. Tá, você... Vamos para cima, velho. Atenção! Atenção! O que está acontecendo com o Norse? Estão vindo para matar em mim. Você sabe quem eu sou? O que é que ele é? Atenção! 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 Eu vou matar em mim! Atenção! Valiante Senhor! Eu sou o sangue de Gilles! Atenção! Compadre apesar do Leon? Tá! Confiante... Anseios alcoólicos! Alguns seres provavelmente não sabem a hora de parar de beber! Sensacional! Vou pegar esse cara aqui! Como é que é o nome? Zahariel... El... Osurias... Ah! Está indo apesar do Leon? Você minha querida, pode pegar mais dois escudeiros e... Ahn... Ahn... Vamos ver esse daqui! Porque esse cara aqui está sem nome! Então já será... Meu Deus! Como é que eu faço o teclado? Como é que eu faço o teclado? Como é que eu faço o teclado? Ah! Achei! Hürgen Walowitzki! Não vai caber Walowitz aqui! Vou colocar aí embaixo! Hürgen Walowitzki! Não vai caber Walowitz aqui! Vamos lá! Ahn... Beleza! Beleza! Spellcaster! Ih, rapaz! Tem uma... Nossa! Eu posso pegar a guarda fênix, cara! Meu amigo! Dragões à vontade! Dá licença! Deixa eu fazer as compras aqui! O rei da noite! Tá bom! Tá com o exército do Festus! Nossa senhora demanda isso! Fracassado! E aqui... Vão atacar a cidadã aqui! Eu falei que ia atacar! Antes que ela fique mais forte que ela já está! Mas Sérgio tem que estar mais fraco do que agora a gente bateu lá atrás! Tô vendo só a Silostria mesmo e esse herói lendário dela aqui! Faladinho maldito! Vamos lá! Começo a pensar se aqui não é um lugar melhor pro a galera... O que é ali? É que aqui a galera fica mais aglomerada, né, em teoria. Aqui teria que vir muitos caminhos. Acho que sim, é aqui mesmo, né? Cavaleiro verde aqui. Vamos tomar muito cuidado com o dano mágico dessa vez. Correia verde. Eu estou com você! LARGE! Fique em frente! A justiça. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Honorable, honore e glória! Eita porra! Eita porra! Não faça isso que você vai me matar, velho. Os homens do Bretonnia! Abraça eles! Abraça eles! Abraça eles! Abraça o valor! Ok, a pessoa é mais arqueira aqui Grande grande, vou colocar um aqui e um aqui Vamos aproximar mais o catapulto para pegar a galera que está lá atrás Tipo aqui, ó Vamos fazer o que a gente vai tentar entrar mais tarde na briga Para não puxar a atenção da Silossi e ficar bombardeando de magia, invocação e caralho aguado Então a gente vai pescando aqui, né Onde está a vir para cima, olha Vamos pescar, vamos pescar, está vindo já para cima Que rápido, minha filha, está com pressa Se a gente matar esses caras aí, eu volto vocês, vocês vão tomar muito ataque mágico Ela jogou um debuff aqui, né, gente? Ela em si tem ataque mágico, então é um problema Pronto, marcha, rápido, agora Corre, Cavaleiro Verde, corre, Cavaleiro Verde Você é brabo, mas o Cavaleiro de lá parece que é mais Protector Eu ter voltado com os heróis fez ela recuar, maravilha O que você sabe? Esse paladino maldito E é bom que nem é xingamento, porque ele realmente é um paladino maldito É bom que nem é xingamento, então ele vai arrebentar o Cavaleiro Verde e o Paneiro que eles não tem O Cavaleiro Verde contra o Cavaleiro Azul Eu acertei com isso Eles servem a nossa lixa Tá, esse bruto da mão a gente tem ataque mágico, muita calma nessa hora Ficou muita hora nessa calma Eita, porra, catapulta Vocês que eu tô falando que precisa ter calma? Ali, ó, tem um bolinho de gente ali atrás Só pegar Ui, ui, ui Ui, quase que pegou três tiros perfeitos Para de atirar vocês por hora Que é que tá sob controle Olha o dano, gente Beleza, morreu Maravilha Agora, quem que eu posso pescar aqui? Essa guarda de profundez aqui Vem cá, vem Você tem ataque mágico? Tem Então você vai me arrebentar É que é o que eu expliquei ali, Arthur O Paladino, o herói dessa facção ali É, todo Paladino tem antigrande O carinha aqui, o Herth, ele não tem antigrande O Senhor da Bretonha no geral não tem antigrande Não importa se ele esteja um hipogrifo ou não E aí Só por ele ter antigrande, ele já tem vantagem Aí ele é etéreo ainda E o Senhor não dá ataque mágico Então ele tem totalmente vantagem a favor dele Aí, puxei uma pesca aqui, hein Aô, peixe grande Ó lá, ó O Senhor, peixe grande O Senhor, peixe grande Nós servimos o rei Que é isso? Eu vou te dar Eita, quase morri engasgado Sirenas lá no fundo Aqui eles estão pegando coro, eles estão jogando Call of Duty Acava de reverse, olha aí Estão prontos para os ordens! Eles seguirem-nos. Estão prontos para os ordens! Você está prontos para mim? Obrigada a senhora por nos dedos! Estamos prontos! Prontos para servir! Aparecida e prontos! Que ordem! Prontos para servir! E agora... Formação, formação... E sai daí, você não vai arrebentar vocês! Pegar mais um antigrante para mim aqui... Vamos jogar aqui... ...essa arvorezinha de novo, da galera. Caraca, tá sacanagem com a minha cara, velho. Ela quer matar minhas tropas, velho. Tá se esforçando muito pra isso. Vixe, o favor, botou a galera pra correr aqui, velho. Eu tô apavorado com o dano que vocês precisam causar, velho. Eu tô apavorado com o dano que vocês dizem. Como vocês dizem, morte dos inimigos. Eu não vou dar uma franqueada nessa galera aqui. Nós estamos prontos! Eu vou jogar todo mundo e dar uma mudança do Discord. Ela pode ser etérea, mas não vai resistir a tanto dano. Aí falta o herói lendário lá do... O herói fantasmagórico, né? Que ela comece também. E de preocupação só tem a Silostri depois disso. Ia aparecer um morteiro no jogo agora. Irei pegá-lo. Esqueror de amido! Pode ir. Orde só essa pessoa! Jornal Windows. Retomya, dá um Lee! São первos! É a linha cadernicção e machucada. Vamir. Olha que eu vou jogar! Eu estou batendo esta galera aqui. Tem no rito! De portugues! 係 Arrat stare de luga. Pelo R&R! L�! Eu servei o rei! Atvide! Glute onoroso! Pega o bombardeiro aqui! Infantilidade! Estou jogando bomba na cavalaria! Atenção! 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 Hum... Pode jogar... Aqui... Aqui, pode ser aqui. Está terminado! Atenção! Vamos jogar os explosivos? Atenção! Atenção! Cacete! Tomy Barcolas! Vem! De Alavir! Crew Protonian! Vem! Com haste! Será que vai conseguir jogar todos os explosivos mesmo bloqueando eles? A base! Vem! Vem! Valiant Lull! Valiant Lull! Valiant Lull! Valiant Lull! Valiant Lull! Vais! Valiant Lull! Valiant Lull! Valiant Lull! Muita coisa, muita coisa! É mais uma criança! Do meu braço! Valiant Lull! Valiant Lull! рач do Sme��! Valiant Lull! Valiant lull! Valador! Valiant Lull! Valiant Lull! Valiant Lull! Poxa! Nunca standing! Numca auct Lull! stock PESSOide! O cara veio pegar a minha maga, não é legal isso aí, cara. Ah, o que eu faço da minha vida, velho? Só se o Lotto chegar na batalha que ela vira sozinha. Aqui também não vai dar pra ler nada, esquece. Para a senhora! Faltadores! Alguém, cara! Como você disse, para a guerra! Para a vitória! Criança! Nós servimos nossas linhas! Prontos para eliminar! Criança! 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 Prontos para eliminar! Criança! 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 Os heróis querem tomar dano não, bicho. Tá indo, tá devagar, mas tá indo. Pera lá, segura as pontas, segura as pontas. Beleza, duas magias aí, deu um dano bacana. Tá de perto agora. Põe o herói arqueiro pra dar uma porrada lá, folks. Bom, acho que tá indo, começa a apanhar de novo. Se não cair, a batalha a gente perde. A batalha está morrendo, felizmente, o herói dela. Batalha está pronta! Tome! Pronto de ser! Resolva o vento! Honore a senhora! Tome, lhe vala! Tome, vallola, vallola! Tome, vallola... Tome, vallola, vallola, vallola... Tome, vallola, vallola... Tome, vallola... Tome, vallola, vallola, vallola. Boa noite! Carrega! Senhor! O Senhor! A gente já jogou Sekiro, Dark Souls 1, 2, 3. Então se quiser jogar Bloodborne, Bloodborne é exclusivo de Playstation. A gente tem Bretonnia! 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 Por a senhora! Muita eles todos! Boa! Os caixas! Pegue eles! Eu sou com vocês! Rapidamente! Outro bombardeiro tem ataque mágico. Dá licença. Levanta a voa, levanta a voa, levanta a voa. Arqueiros, agora vou precisar que vocês façam um trabalho excepcional. Flecha no lombo, apenas. Não, vai pra cima não, Luca. Mas só um vai morrer. Eu vou clicar nela. E agora enquanto a gente atira na Silostra... Chega mais, chega mais aqui. Silostra não dá a mínima para as filhas de frente, elas saltam pra pauta do mundo. Coloca-o! Honorable antes da glória! Homem! Coloca-o na peruca, vamos! Arqueiros em fã! Point! Valor, não dependa disso! Coloca-o na peruca! Coloca-o na peruca! Por que você não morrer? Por que você não morrer? Caralho, tá lá! Tá lá! Aí, olha, a sua. Meu Deus, velho! Que dificuldade. Beleza, muito bem meu caro... O Herte. Se não fosse os catapultos querendo matar você, teria sido mais fácil, né? Mas ainda assim não perdamos ninguém. Uhn... Agora eu vou libertar a facção de Elfo Negro, vamos ocupar essa aqui. Agressor confiante. Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Obtido a vencer batalhas ofensivas. Cavaleirismo, mais 2 por turno. Dimensão da hora de liderança, mais 15% ao atacar. Liderança, mais 2% ao atacar. Ela vai ficar comigo. Sereia extinta. Atenção, me escuta, cabada. Ela partiu para o baú de Stronfels. Tomara que nunca volte que ela arpia. Devontou o Silostrum, é barbapa nefasta. Reserva de polêmios, ventos de magia, mais 15% por aumentando. E chance de erro de magia base, menos 5%. Cadê o voto? Voto concluído, maravilha. Agora foi os três, né? Show de bola. Sim? Lord of Bretonia. Lord and Hill. Valiant Lord. Vamo fazer aqui o abrigo antipeste, que aumenta a reposição um pouco, e coloco a level 2. É o que dá pra ser feito por hora. Talvez o Malekith me ataque aí eu vou perder o exército, certeza, porque não tem mais como brigar machucado desse jeito aí. Mas... o que vale é que sobrevivemos. Eu não vou conseguir esperar o herói chegar, mas em algum momento ele alcança a gente. Mais renda para nós. Beleza. Os demônios do caos estão em guerra com o Malekith. Tudo bem que eles escolheram o pior caminho para atacar ele. Por exemplo, ele está todo nos reservos aqui embaixo, então provavelmente a parte norte lá está sem ninguém, então ele poderia ter atacado por lá. Mas foi burro esse Daniel. Let the Supplicant come forward. A Silvana veio para cima do Luen, velho. Com esse exército? Só zumbi? O amigo aí sempre desrespeita, né? Depois que eu batendo esses Vampiros, o Império está de boaça, né? Ah, tem os Elfos ainda. Mas parece que vai existir 70% de boa. As piores são as coisas que já aconteceram, que já eliminaram. Os Orcs, os Festus, os Vampiros. Aí só vai sobrar os Elfos que nem deviam estar ali, né? Está muito longe de casa. Ok. Luen. Vamos buffar seu ataque corpo a corpo. E investir no mortal. King Luen. Você pode colocar qualquer coisa. Paladino. Pode colocar... Também já foi tudo aqui, né? Tanto faz que você colocar para mim. Coherd. Pode colocar ataque corpo a corpo. Lavador Verde. Para de falar que você está subindo de level. Eu não aguento mais. Então vamos pegar esses caras aqui. O que sobrou deles, pelo menos. Elmo do Capaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é o Elmo do Capaceiro. Um poderoso artefato que protege o portador. Tá, e aqui tem dois negócios. Leite Ziger Ford. Local de uma batalha famosa em 2427, que culminou no duelo no meio de um Val entre os 11 eleitores de Stirland e de Talabekland. E aqui... Altar Sinistro. Parece sinistro mesmo. Calvas abertas e abandonadas circundam um altar profano que emana um poder sinistro, incapaz de despertar os mortos do local. E aqui... Eu tenho um lugar ótimo para passar as férias. Vamos para... Ultiber... Nossa, eu queria bater no féssimo primeiro, velho. Lydicris. Destrua os conflitos! Quem se chamou? Lloa... Espera! Nem, não! Nem, não! Nem, não! Pode ser terminado! E aqui... Não pode ter feito! Não pode ser terminado! Isso é ensinado! A utilidade vai nos assustar. Aquela avaliação estará longe. Você sabia quem sou eu? Nós já nos conhecemos antes. Seu nome é Sorceress. E a sabiduria são você, sim. Sim, sim. Você conhece quem eu sou? Paladino de Bretonha. Coloquei o recurso, então pode botar uma fazenda solta, não vai dar pra subir muito o level dela, mas o primeiro level já dá 250. Então já ajuda a gente. E na galinha a gente pode colocar Thor, devanir o level 3. E aí foi todo o meu dinheirinho. Tá, é... Coherch. Hum... Preciso pegar esse arqueiro melhor deles aqui, velho. Minha força e sabedoria são o teu. Eu estou denunciado! Não! Estou se envolvendo por fãs! Ah, já tem um lugar perfeito aqui pra atacar. Aqui não tem toy nenhum. Perfeito, perfeito, perfeito! Hum... Vamos esperar pra ver como é que vai estar a questão de... Tropas de longo alcance deles aqui. Antes de eu jogar a galera pra ir com tudo pela frente. A Little Virgin, no entanto, pode chegar perto já pra quebrar... Ali pra mim. E... Ok, vamo lá. Vem pra cá... É... Por enquanto... Eles estão meio que se escondendo, parece. Torres. Tem uma torre level 3 ali em cima, tem que derrubar ela. Só que tem um morteiro aqui também pra pegar. Tem que ir lá pegar o morteiro. Nós servimos! A velocidade! Nós servimos a nossa legenda! Servimos e obedecemos! Kill for the lady! Kill for the lady! Lowy se espera! Para a vitória! Acelera esse corso aí... ... do general! Trebu-se, crew! Hold steady! Ela não subiu vocês aqui pra bater nessa trupe. Vocês aqui, no caso. Vocês aqui, no caso. Climban! Prontos para ordens! A torre é chata e tal, tem que matar ela, mas o morteiro tem que ir primeiro, velho. Portão dos inimigos destruído. Vamos entrar aqui. Vamo ignorar a infantaria, que a minha própria infantaria mata. Vai, vai, passa reto, passa reto. E agora, o Cavaleiro vai estar subindo aqui, vai destruir a torre pra mim. Torre, torre, torre. Deixa que ele pegue o morteiro, velho. Levanta essa galinha aí, meu filho. Vem um pouco pra cá você, catapulta. Vem um pouco pra cá você, catapulta. Vem! O Antigranza pode ficar aqui. Vem um pouco! Pegue ele abaixo! Lá, a Quentônia! É bom que enquanto eu to lá matando o morteiro, meu cavalo ainda esta se regenerando. Eu! Estão armados e prontos! Sim. Aqui você pode fazer claramente um habitante inferiores. Já que eles to aqui cheio de gracinha na gente, então toma aí umas raízes na cara de vocês. Essa graminha vai ficar um pouco maior agora. Foi de base. Que vem без a minha voz, né? Que legal. Ilocão! Outra coisa! Bale. Você tá bem conhecendo, pode subir a Bola Dela. Não! Não! Você pode pegar essa trupe que tá subindo aqui. Só mais um tap e você acha que ele destrói, velho. Só se você quiser, que você tá meio que com um probleminha aí no Griff, né? Acho que seu Griff tá fora da garantia já, velho. Tem que trocar no mercado depois. Aí! Oxi... Destruiu com um susto. A catapulta mais uma vez. Ela fez um trabalho maravilhoso dela de dar fogo amigo, velho. Matou a mulher de mim inteira. Se você acertar aqui, você não dá fogo amigo, velho. Vai ter que ser aqui, ó. Onde eu tô olhando. Vamo ver. Agora que eu pedi você não atira, velho. Mas quando eu não peço, você atira à vontade. Eita porra. Levanta a volda aí, meu filho. O Griff tá com defeito, cara. Não quer fazer nada. Vai ser ferido desse jeito. Rapidamente! Levanta a sua casa! Vai ser ferido desse jeito. Vai ser ferido! Ele tá preso em tocar de Griff. Talvez quando você morrer voltar o Griff vem a novo. Vem a novo! Vem a novo! Vem a novo! Vem a novo. Vem a nova! Nós lutamos para a Vertonia! Não, 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 não! Bom, chegamos bem no final da magia Essa aí você mata todo mundo, tá de boa Cheguei a gente grandes, vamos pregar os explosivos ali, esquece o cara aqui Ele já tá derretendo Pronto para servir! Vamos! 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 Por que tem esse cara aqui do lado de fora, velho? Agora que eu vi que minha mag está apanhando Vá, velho! Armados não estão prontos! Vá, velho! Consciera! Vá, Blades! Vá, velho! Vá fora, os cavalos estão prontos e prontos. Nós podemos fazer com o seu direito e preencher. A luta, irmãos, é a única forma. O Senhor, matem-os! Os cavalos estão prontos. Nós lutamos como companheiros. Você nos honra! Vá fora! Os cavalos estão prontos! Oh, o Senhor! Prontos para a batalha! Vá fora! Reserva o rei! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Prontos para ir! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Ainda, Bretonnia! Para minha lixa! Ainda, Bretonnia! Ainda, Bretonnia! Verde! Outro Bom, não está aqui! Opa! 飯ia! Achei moho! Ok, aqui eu não vou pegar duas províncias com clima ruim, né, porque não tem porquê. Então eu vou ocupar, passar pra um aliado meu, só pra destruir a facção. Quem que eu posso chamar aqui? Ah, o Francisco de Boa, eu tinha montado, eu acho, né. Tinha dado pra substituir só. Chama ele por hora, depois eu troco de novo. Bênaltas da senhora sejam em você. Ah, você sabe quem eu sou. Ah, você sabe quem eu sou. Você pode colocar mais ataque com a própria defesa. E a maga pode colocar a apitência inferior melhorada. Tá, Napoleão... Ninho Norrsker na vista pra você por hora. Minha força é um tesouro que você possa vir pegar pra mim enquanto você tá sem fazer nada aí. Tem um aqui, ó. Tem um problema aqui por baixo, que é sucesso. Tem dois tesouros que você pode pegar pra mim aqui. Meu problema é que ele é zona neutra e não recupera nada de troca. O que é a fortuna favorece a você. Champion da senhora. Agora é isso, acho que eu vou mexer todo mundo. Bastone, pode colocar a guarnição aí, de boa. Deixa eu mostrar se ia mudar alguma coisa. Não é? Grande Pheogenista. O que? Bode-se antes da sua filha. Eu sou um forte amigo de Angrond, muito bem. Citra, Highborn. Citra, imperishable. O Império. Eu sou a verdade. O que? O que? O que? Posso ajudar? Tem bastante coisa aqui nessa cidade. Mas tem a da... Cadê? O Heart? Aqui, ó. Dá pra puxar bastante coisa. Semigrifo, Caralho A4. Vou fazer a comenta que é posto também. O exército vai ser uma misturada que sobe. Profite-se. Um. Um... I, uh. gum pase-se. Pegue-se. Você paga na terra britânica Você paga na terra Ok, como eu imaginei O Lion foi desafiado pelo Festus Não é o combate mais fácil Pra você começar a brigar, né Festus Mas definitivamente vai ser um bom aprendizado Um bom desafio inicial pra você Vamos lá Lion Se você conseguir ganhar essa batalha Você vai cumprir seu primeiro voto provavelmente Que esse speed leva só mais uma vez O maior problema que a gente tem aqui é esse gigante aqui O brilhoso trovejante E esses logros aqui que ele tem em corrente de raios De resto, eu acho que dá pra gente brigar sim Vamos ficar bem longe Usar outra boca abençoada mais que a gente conseguir Nos empesteados que são lentos E mandar o Lion no x1 com o Festus Porque o Festus cura muito em área Vamos lá Lion Man É hora É... Tem um morrinho interessante aqui, hein Adoro quando o jogo me dá morrinho Se eu tenho artilharia Vamos utilizá-lo Se bem que esse aqui Se não fosse essas árvores ele estaria melhor Mas pode ser esse daqui mesmo Tá grupo 1 Ahn... Meus anti-grandes Quero ver esses arqueiros reais Quero ver esses arqueiros reais Como é que eles são aqui De arcos longos Vocês são brabo Isso que eu não tinha mostrado ainda De fato são arcos bem longos Quero ver se vocês são bons agora Dando de fogo vai ser bom Se a humanidade ainda tiver regeneração É... Vocês Eu vou deixar mais atrás Não vocês vão precisar tão rápido E vocês tem resistência global fica aqui E vocês fica aqui Pra dar aquele apoio Relíquia fica aqui Que eu acho que você vai pegar a aura aí Quase todo mundo, né? Sim De lion Vamos ver como é que é o modelo dele aqui no... Na batalha Ah, é legalzinho, velho Pelo visto o mod que muda o tamanho dos senhores Que é um tamanho normal Não funciona aqui pra... Pra esse senhor customizado, né? Mas ainda assim é legal de imaginar Que o cara é tão sinistro Que ele é desse tamanho Já que eu vou usar só um dele Ahn... Ok Então tá em modo guarda já não Sem modo escaramuça Modo guarda Vambora Pode mirar... Pode mirar... Os objetos aqui Por hora Tome Só trabucada Bluuu Surto nada Boa Não espero menos do meu exército Não espero menos do meu exército Atenção Para todos Vambora Beijo Singlo Seja Chega Vambora Veja Vambora Vambora Não Ele Sim Ev勝 Pegue Sua Atenção 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 Desenvolvido, tributo! Pronto para destruir os homens da Bretonha! Pronto, marcha! Para a guerra! Pronto, agora! Pronto para ordens? Pronto, assim eles não pegam nenhum flanco nosso! Nós servimos nosso lixo! Para minha lixo! Minha força é sua! Pronto! Pronto para destruir os homens! Nós servimos a caixa! Sim! Que caralho! Ela vai acessar uma cara aqui, velho! Você pode vir para cá! Tá, uma fera de Nergal derreteu! Próximo! O gigante tem regeneração? Não! Então vamo na fera mesmo Essa fera ai meu Você vem pra cá pra gente manquear aqui Você vem pra cá pra gente manquear os sapos Você vem dar uma porrê na linha de frente Morreu ali Todo mundo num gigante agora Você pode se jogar aqui Nós estamos prontos Mortar fios Letonians Ative Pra você parar de ser stunada No caso Tome Força ai Lion Força na peruca Gigante ta caindo Atenção Ei Lá se vai o gigante Agora a gente pode ir pras Moscas Atenção Estamos prontos Para o Reino O que eu não faço pra salvar o Império Abadam Glória a Deus Nós lutamos para a Bretonnia Prontos para a batalha Prontos para o Senhor Não está ganhando A gente está bem machucada também Esse sapo não morre não mano Esse sapo não morre não mano O Grail Relíquido O que é isso? Morre fios O que é isso? 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 Morre fios O que é isso? Mas não é o que é isso? Nós servimos ao reino O que é isso? Nós servimos ao reino O que é isso? O que é isso? Ele é um mecanismo morto Deus, nos ajuda! Menos e armados! Glutado, trebuchadinho! Poblestado! Faltado! Faltado! Deus, nos ajuda! Death, ele é meu armado! Poblestado! Poblestado! Veja! Menos e armados! Estão prontos! Prontos para a ordem! Poblestado! Poblestado! Armada em fé! Poblestado! Três lutas para a Bretonnia! Para a guerra! Poblestado! Poblestado! Poblestado, trebuchadinho! Poblestado! 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 Deus, nos ajuda! Sim! Sim, meu Senhor! Sapo morreu agora! Poblestado! Poblestado! Os Bretonniaos ataquem! Orders! Prontos! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Poblestado! Poblestado! Ok, estamos batendo com o Festus, vamos embora. Só acaba quando termina, e não está longe de terminar, só de ir para colar no fogo. Estão apanhando muito para esse cara aí, mesmo estando em uma carruagem. Estão prontos! Estão prontos! Morra Festus, morra! O cara jogou um pé na minha cara, aí não pode. A senhora demanda! Onde estão eles? Mata as moscas, aí aparece uns caras ali em cima. Mas é que os caras morram. Tem três moscas vivas, três! Me ajuda aí, pô! Morreram? Beleza, campeões piratas lá em cima. Pronto, rapaz, rapaz! Como você disse... Eu tava com os guerreiros do caldo aqui, hein. Artingos de feio! A gente tem oração contra o núcleo... Tem um ponto de aumento. Ele tem perseguindo os caras! Os caras morram! Come daqui, meu! Vai, João Como é que é que eu esqueci do outro cara? É John É Lion, vai Lion Man Eu confio, cara Pelo menos eu mato festas Vai, pô, mais um Mais um golpe, mais um Tome, mais um, caralho Matou ainda 400 de vida, toma Mais um Lion Toma O cara não morre, meu Deus Mais um Toma, mais um Mais, mais um Toma, caralho, o cara não morre Mais um, vai Lion Não foi o golpe, mas tá bom Talvez a gente perca ainda, Lion Mas você não tomara a mente até o final Tenho muito orgulho de você por isso Vamos juntar todos esses campeões aspirantes agora aí E ver o que acontece Vai, 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 Lion Sai, desgraça O tamanho do maluco O cara é muito foda Eu tô torcendo muito pra você ganhar, Lion Ele ia ser muito foda Eu olho esse Lion Eu lembro da Jaque De Troia O cara é gigantescamente gigante Não é mais O mestre Pelas O mestre O mestre O mestre O mestre O mestre O mestre Não é mais Pé-l�지 O mestre O mestre Nobio 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 Inferno Os campeões aspirantes Correiam Mas o herói não vai correr não De Alvair! Eu vou pressionando ele aí, né? O Grail Renech! Peçado! E agora! Como você disse! Balnezzana! Descobre! Para a senhora! Eu! Eu estou com você! Atenção. Atenção! O que é que ele está fazendo? Atenção! Boa noite! Oi! Nós vamos servir a nossa lixa! Atenção! 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 Então... É que quando não tinha fogo amigo ele falava a unidade. Agora tiraram essa mensagem da unidade. Então eu acho que tem fogo amigo agora sim. E minha catapulta foi embora de vez. Pega o seu penho aspirante, não. Foda essa carruagem. Pega o seu penho aspirante. Pega o seu penho aspirante. Pega o seu penho aspirante! Eu acho que ele vai ganhar! Bate, Lion! Bate, Lion! Eles estão muito meados, velho. Se você bater, eles correm. Não! Vai morrer a minha relíquia do grau, não! Não pode morrer! Pega o seu penho aspirante! 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 Sim, meu senhor! Fica aí, Henrique. Fica aí e aguenta firme. Legendas! É, Lion. Você é a nossa última esperança, Lion. Você é a última esperança, Lion. Vai, Lion! Você consegue, cara! Lion! Até o último, homem! Vai, Lion! Sozinho! É você contra o mundo, Lion! Lion! Caralho! O maluco foi muito foda, velho! Não tem condições, velho! Vem peitar esse maluco aqui, cara! Olha o maluco! Olha o shape! Cê é louco, cara! Cê é louco, cara! Nunca duvidei, velho! Chama de frango agora aí, porra! O cara é sinistro, velho! Por que eu tô tão lento, cara? Ah, eu perco a velocidade pelos ferimentos. Porra, bicho! O Wild Lion! O Wild Lion! Tadadadam! 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 Beleza, relíquia do Graal, velho! Foi também MVP! Que conseguiu ficar bufando a galera ali pra lutarem até o último. É muito bom! Só me dá aqui, meu! Lá vem! Impacto de agressão? Ah, não! Agressão vai ter de monte, amigo! Apenas aguarde! Você pegou terras bretonianas que não te pertencem! Deixe a suprudida! Apenas aguarde! Apenas aguarde o Emperor! Deixe a suprudida! Obrigado! Bem-vindos! Pra defender o Emperor nesses tempos escudos! Você deseja que... Lourilorne! Aliensas de defesa! Você pegou uma cidade do Império aí em cima, né, velho? Você tá em Ercoegio. Mas como você não pegou nenhuma terra bretoniana, eu vou aceitar assim, velho. Aliência de defesa de leve aí. Agora eu posso pegar até servos, se eu quiser. Já posso recrutar a cavalaria dos elfos nobres, a cavalaria do Império. Aí a cavalaria dos elfos da floresta e a cavalaria de Kislebe agora. Vou fazer de reposto. Boa, aí sim, pegaram a cidade antiga de Kintex. Muito bom, tílio. Nunca duvidei. Médico aposentado. O farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica após tomar o tamanho da surra. Taxa de reposição de baixo, mais 5% e receba a perda de vigor, menos 15% para o exército do senhor. Beleza. Concluído o voto do Lion. Maravilha, Lion. Armazéns de feno. Os cavalos da Bretonha recebem mais cuidados que a plebe. Armazéns de feno, por exemplo, oferecem alimento aos cavalos o ano inteiro. Conso de construção, menos 15% para estábulos bretonianos e pastos. Tempo de construção, menos 35% para estábulos bretonianos e pastos. Eu vou te abençoar. Você. A gente pode descer aqui agora e ajudar a bater aqui na facção da Moraf. A gente tem que recuperar umas tropas aí. José, para de comprar tributo aqui porque vai dar ruim. Vamos pegar para você aqui, você perdeu o carinha do machado lá, né? Vou ter que pegar outro para depois dar level up dele. Luen. Agora que o Fez apanhou... Acho que se eu atacar esse cara aqui eu não vou perder o exército inteiro. Vamos ver. Olha que mentira, o Lion sozinho quase solou todo mundo. Inclusive o Lion, quem você está no Pegasus? Quem falou para você pegar montaria? Você não precisa disso, não, velho. Ih, meu machado apagou, velho. Alguém traz bateria para o meu machado que acabou aqui, velho. Galera, é o plebe. Camponeses. Bateria do machado acabou aqui, traz uma pilha aí, velho. Apagou o bagulho, velho. Senhor, minha força e sabedoria são suas. Pode colocar defesa do corpo para corpo e vida. Tá, é... O Lion pode atacar a cidade, quem for verde. É da província de Talabaykland, né? Maravilha. Pode colocar a fazenda. É, então acabou a guabenta da arma, velho. Ok. Napoleão, que estava indo pegar meus tesouros. Meu exército de Norsk está vindo para cá. Esquece o tesouro, volta. Esquece o tesouro. Prioridades surgiram aqui, velho. Não posso parar por dois minutos aqui. Vou fazer outro arsenal aqui já para ganhar mais 2 de armadura para todos os exércitos. Porque isso aí é maravilhoso, né? Uma das melhores coisas da Bretonha é isso aí, de ficar acumulando arsenal, velho. E aqui a gente vai ter que lutar porque, infelizmente, eu quero matar minhas tropas, velho. Olha, é isso. Vamos lá. Up 10. Ele é mago do que, esse cara? Metal? Matheus. Matheus, vamos voar um raio daqui a pouco aí. Passar o sext turn aqui. Temos que terminar a exploração lá, velho, que a gente está no meio do nada. Temos que terminar a exploração lá, velho, que a gente está no meio do nada. Brutas ainda, velho. Mas não podemos terminar a exploração. Tá? Até que terminar a exploração lá, velho. Temos que terminar a exploração. Por isso. Lata, meu senhor! Terminato. Mulher da Bretonha, nós estamos infanteros! Cadê aquela carrua cheia de uma... Ah, já caiu? Ai 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 Cara, você acabou de ser quitado e já tem uma ajuda de tirar a armadura? Cuidado, todas as caixas de Heldrichs! Batlera pronta, Peixão do Homem! Fecha! Vai, vai! Ah, sei lá! Acho que não tem fogão meio catapulta. Embora eu não esteja mostrando, eu acho que não tem não. Rapidamente, garoto! Longa, Antonia! Fortaleza! Onde você pensa que vai, fracassado? Só sai daqui com a sua cabeça. Eu nunca vou alcançar ele. Cadê a puta? Derruba ele pra mim, por favor. De preferência, o mais rápido possível. Olha lá, triangulando. Ih, quase. Uh, agora vai, agora vai, olha lá. Triangulou. Cadê o poderoso do oposto. Quase, quase, quase. O território foi certo, mas foi muito... muito na frente. Dá pra dar mais um tiro ainda? Não dá nada. Vou dar. Atenção! Uh! Atenção! Ah, tá brincando comigo, cara. Porra! Ah, nem é certo não, velho. Tá doido. O negócio tá muito longe, velho. Carrega aí o bagulho, gente. Tem uma coisa errada na mira aqui, né? O mais que eu posso colocar aqui? Não vai longe isso aqui, não. Eita! Matei minhas tropas, se encerra. E é muito das minhas tropas que tirou. Beleza, pode executar aqui. O negócio da certa facção do Fest morreu. Pegou uma gripezinha no final ali, mas tudo certo, gente. Daí, as fecunditas. Acabou-se. Maravilha. Calfrans, você está salvo por hora. De nada. Eu vou pegar aqui mais... Cadê, cadê, cadê? Ué. Cadê esse cara aqui? Talvez esteja cego. Ou não tem mais quantidade. Ah, não tem mais quantidade. Então vou pegar desse daqui. Não, não tem mais. Aqui também é ante grande, então tá bom, show de bola. Pode descansar por hora aí, Lion. Já acabou olhando pra caralho. Onde está o seu behest? Aqui... Agora a gente vai procurar mais Von Karstein, né? Vamos vindo pra cá. Inclusive não sobrou dinheiro pra fazer os entreposto que eu queria fazer. Hum... Ainda vai entrar o padre no exército, é verdade, o padre que vai chegar, a galera todo fodido, machucado, que porra que aconteceu quando eu estava fora, muita coisa, padre, enfrentamos demônios infinitos. Você deseja o favor das senhoras? Não, 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 não. Amém. Lá vem o Catra. Vai começar a caçada selvagem. Não posso falar putaria. Não combinaria. 109 facções restantes. Muito bom. E a Repance morreu. F. F Repance. Muito triste. Mas é isso. Amém.